Olá, eu sou o Ricardo. E eu sou o Leonor. E hoje é com enorme prazer que vamos participar nos mini-concertos de São Brás de Alportel, com a canção O Bicho da Seda, de autoria de Ana Maria Ferrão. Hoje o nosso concerto vai ser dirigido aos mais pequeninos. É claro que os grandes também podem assistir, não é verdade? E também podem ver. Podem ver e aprender a canção do Bicho da Seda. Bem, o Bicho da Seda que gosta muito de comer... Folhas. Folhas, exatamente. Gosta muito de comer folhas de amoreira. Amoreira que podemos encontrar nas ruas de São Brás de Alportel. Bem, então, vamos lá cantar a canção do Bicho da Seda. O Bicho da Seda sempre a trabalhar Tece o seu casulo para lá morar Que grande surpresa vai acontecer Linda borboleta vai de lá nascer O Bicho da Seda sempre a trabalhar Pece o seu casulo para lá morar Que grande surpresa vai acontecer Linda borboleta vai de lá nascer Adeus! Tchau!